A roçadeira do Brasil, vai! Nave importada, camarote de milhões Com as top do lado, eu mantenho meu arém Aqui o estilo é shake, chove só na tarde cem Tudo que conquistei foi com suor do meu trabalho Se você quer enricar um conselho, então trabalhe Tudo que conquistei foi com suor do meu trabalho Se você quer enricar Eu tô portando mesmo, eu tô luxando mesmo Agora eu tô pitudo Olha que andou só de Ferrari, GT, Audi e BMW O seu jeito chegou, delicioso Olha que eu tô portando mesmo, eu tô luxando mesmo Agora eu tô pitudo Olha que andou só de Ferrari, GT, Audi e BMW O seu jeito chegou Sucesso, rapaz! A chegada é triunfal, tá ligado? Monstruosidade! A pegada é monstro da roçadeira Bichão do Cavaco, ponto net O festa do Hirachi, dono de várias mansões Nave importada, camarote de milhões Com as top do lado, eu mantenho meu arém Aqui o estilo é shake, chove só na tarde cem Tudo que conquistei foi com suor do meu trabalho Se você quer enricar Se você quer enricar um conselho, então trabalhe Tudo que conquistei foi com suor do meu trabalho Se você quer enricar, tô todo bem bom Eu tô portando mesmo, eu tô luxando mesmo Agora eu tô pitudo Olha que andou só de Ferrari, GT, Audi e BMW O seu jeito chegou Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho Eu tô portando mesmo, eu tô luxando mesmo Agora eu tô pitudo Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho Eu tô portando mesmo, eu tô luxando mesmo Agora eu tô pitudo Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho O seu jeito chegou 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7, Visionário Produções O sucesso não é seu, esse sucesso é de Deus, tá ligado? Vai, 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 vai Aqui é monstruosidade Solta a monstruosidade! Que sucesso é esse, rapaz? Solta a monstruosidade! Eu tô trazendo pra você uma nova posição As novinhas oriçatas querem chamar a atenção Elas descem e rebolam, mexem sem parar Empinam o provadão, tá começando a esquentar Bota o red na mesa que a pegada é diferente Desce que caipende, desce que caipende Desce que caipende, desce que caipende Fala que caipende, vai, vai! Se você me deixasse sustentar na madeira Você vai querer ser cupim pro resto da vida 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7, Visionário Produções Eu tô trazendo pra você uma nova posição As novinhas oriçatas querem chamar atenção Elas descem e rebolam, descem sem parar Enfinam pro batrão, tá começando a esquentar Bota o red na mesa que a pega é diferente Desce que tem pende, o desce que tem pende O desce que tem pende, é bola que tem pende O senta que tem pende, vai, 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 vai Desce que tem pende, o senta que tem pende É bola que tem pende, vai, 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 vai O desce que tem pende, é bola que tem pende Que percussão gostosa é essa, rapaz? E sucesso maravilhoso E aí, Kérate? Que delícia Senta aí, diga em prédio, gostosa Aqui é monstruosidade Que pegada monstra é essa? Eu vou logo avisando que eu não sou gigolô de novinha Eu simplesmente estava na festa e ela me escolheu Vem, monstruosidade Eu tô giro de amarote, mas é ela quem me banca Solta o cartão sem limite em minha mão Toda semana essa novinha só que é luxo Curte tudo, é do bom É, curte essa banda e estoura um jantão Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passar por você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passa Ei, a gente vai pro motel Ela dança, nem aí me bate Chama de cachorro e vem por cima de mim Um altibrate no pulso O camaro lá fora é meu Já disse que no Rio de Janeiro Foi ela quem me deu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passar por você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passar por você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passar por você Rapaz, qual o problema da novinha Querer me bancar? 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7 Eu deviro de Amarok Mas ela quem me banca Solta o cartão sem limite Em minha mão toda semana Essa novinha só quer luxo Só curte tudo do bom Ela curte essa banda E estoura um xandó Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passar por você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passar por você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco Quando ela passar por você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer Olha a percussão, vai, vai, vai Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco quando ela passa por você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dizer que não fica maluco quando ela passa por você Ai que delícia de novinha No final desse ano ela falou que vai me levar pra Londres Aqui é monstruosidade Solta a monstruosidade E no tempo um de vó Maria era muito diferente Tomava uma chicotada quem passasse aqui na frente Os cabra mas se apanhava de parinha de facão Muitos deles eram presos no quarto na escuridão As novinhas assanhadas não apanhavam de tapa Botava o coro no sol e nela descia Taca 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 T Bichão do Cavaco.net Rapaz, no tempo de Vó Maria era tudo diferente, rapaz Essas meninas não ficavam do jeito que tá hoje, não Solta, monstruosidade No tempo de Vó Maria era muito diferente Toma uma chicotada quem passasse aqui na frente Os cabra baixo apanhava de barinha de facão Muitos deles eram presos no quarto na escuridão As novinhas anseadas não apanhavam de tapa Botavam coro no sol e nelas quecia Taka-taka-taka-taka-taka Odeca, odeca-taka Vem dar mal biradão sensànca Taka-taka-taka-taka Esse negócio ficou gostoso Cadê o Raga? Olha o Raga Odeca-taka-taka-taka Odeca, odeca-taka Vem dar mal biradão sensànca Eba novinha dessa daqui Sucesso rapaz, que delícia A chegada é triunfal, tá ligado? O meu grave é macio e a minha pegada é gostosa Solta a monstruosidade Solta com talento, delícia Monstruosidade A grandora da rochadeira Ei, novinha sou seu fã já faz um tempo Ei, novinha sou seu fã já faz um tempo Ei, novinha sou seu fã já faz um tempo Ei, novinha sou seu fã já faz um tempo Olha quando fiquei saindo que tu senta com talento Senta, 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 senta E que tu senta, 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 senta Com valente, que tu senta, 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 senta Monstruosidade, rapaz Que sucesso é esse? 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7 Visionário Produções Ei, novinha, sou seu fã já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã já faz um tempo Olha quando fiquei sabendo que tu senta com talento Senta, 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 senta E tu senta com talento E tu senta, 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 senta Que delícia, rapaz, sem até mambo Vai, 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 vai A monstruosidade tá na veia Ai, que delícia, rapaz E tu senta, 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 senta com talento E tu senta, 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 senta com talento E tu senta, 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 senta com talento Aqui é monstruosidade Monstruosidade! A pegada monstro da rochadeira Que delícia, rapaz! Aqui não é ciranda, é cirandinha, tá ligado? Aqui as novinhas brindam de outra maneira É bem assim, ó O silêncio novinha não questione o patrão Se tu não obedecer, vai sofrer na minha mão A minha ordem direta, tu vai ter que obedecer Abre as pernas, as mãos nas coisas Se você quiser me ter Me ter, me ter, me ter, me ter Enfim na bunda gostosa Se você quiser me ter Me ter, me ter, me ter, me ter Enfim na bunda gostosa Se você quiser me ter Na segunda fase, filha, você vai ficar louca Ai, que delícia Ganha massagem de boca Ela fica louca Ela fica louca Ela fica louca Com a massagem de boca Ela fica louca Ela fica louca Agora a terceira é mais ou menos assim, ó A terceira e última é meio complicado Você vai dar na minha boca O leite condensado Quero leite, moça Quero leite, moça Quero leite, moça Aqui na minha boca Quero leite, moça Quero leite, moça Eita, que delícia de mulher Vem assim, ó Bichão do Cavaco, ponto net O silêncio na via não questione o patrão Se tu não obedecer, vai sofrer na minha mão A minha ordem direta, tu vai ter que obedecer Abre as pernas, mãos nas coxas, se você quiser me ter Me ter, me ter, me ter, me ter Enfim na bunda gostosa, se você quiser me ter Me ter, me ter, me ter, me ter Enfim na bunda gostosa, vem, vem, vem A segunda fase, filha, você vai ficar louca Se você fizer certinho, ganha massagem de boca Ela fica louca, ela fica louca Ela fica louca com a massagem de boca Ela fica louca, ela fica louca Ela fica louca com a massagem de boca O terceiro e último é meio complicado Você vai me dar na boca, leite condensado Vem, 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 vai, vai, vai Eu quero leite, moça, quero leite, moça Quero leite, moça, vai Aqui na minha boca, quero leite, moça Quero, eu quero a percussão agora Pra essas delícias, vai, vai Eu quero leite, moça, quero leite, moça Quero leite, moça, aqui na minha boca, vai Quero leite, moça, quero leite, moça Quero leite, moça, aqui na minha boca Ai, que delícia, rapaz 7193177777 Visionário Produções Eu acho tudo isso uma delícia Aqui é monstruosidade Jornatio 1006 Cheio na balada E o Zé Covim Cheio de mulherada Sempre roubando a cena Mesmo que ela tá reservada E a rapaziada De olho arregalado E sabe que eu sou Eu, um cabra safado A mulher que tá com ele Agora tá do meu lado Menino experiente Saia de problema Faz por merecer E eu faço valer a pena Menino experiente Saia de problema Faz por merecer E eu faço valer a pena Menino experiente Saia de problema Faz por merecer E eu faço valer a pena Menino experiente Saia de problema Faz por merecer Bichão do Cavaco.net Monstruosidade A pegada monstra da rochadeira Vem pro mundo, tá ligado? Aqui a gente faz o merecido Visionário Produções Leonete 116, chego na balada Olhar cheio de mulherada Sempre o banda cena, meu lugar tá reservado E a rapaziada de olho arregalado Sabe que eu sou um cabra safado A mulher que tá com ele agora tá no meu lado Menino experiente, saia de problema Faz o merecido e eu faço valer a pena Menino experiente, saia de problema Faz o merecido e eu faço valer a pena Menino experiente, saia de problema Olha a percussão Olha menino experiente, saia de problema Faz o merecido e eu faço valer a pena Menino experiente, saia de problema Faz o merecido e eu faço valer a pena O meu nome é Léo do Move E esse é o swing mais gostoso do Passinho Aqui é monstruosidade Música para a galera De todas as favelas do mundo Tá ligado? É mais ou menos assim, ó E querem que eu ache normal O extermínio do nosso povo Preto pobre da favela Raspou a panela e levou bala e fogo Criança que cresceu sem o pai Me diga o que vai ser mais tarde O sofrimento do homem É o veneno da sociedade Todos querem que eu ache normal Mas será que é assim que deveria ser? E mais os viventes atrasados Lesado roubando pra sobreviver O passarão de moto, apertaram e tchau Pega o roteiro os caras do mal Porque que pobre morto é normal Joga o pão e copre com o jornal O passarão de moto, apertaram e tchau Pega o roteiro os caras do mal Porque que pobre morto é normal Pega o pão e joga O passarão de moto, apertaram e tchau Pega o roteiro os caras do mal Porque que pobre morto é normal Joga o pão e copre com o jornal O passarão de moto, apertaram e tchau Monstruosidade A pegada monstra da rochadeira Bichão do cavaco.net Porque que pobre morto é normal Pega o pano e cobre com o jornal Ou passaram de volta, apertaram o cal Deram o rosto, eram os caras do mal Porque que pobre morto é normal Pega o pano e cobre com o jornal Ou passaram de volta, apertaram o cal Deram o rosto, eram os caras do mal Porque que pobre morto é normal Pega o pano e cobre com o jornal Ou passaram de volta, apertaram o cal Porque que pobre morto é normal Pega o pano e cobre com o jornal Rapaz Essa música E homenagem para todos os queijos do mundo Diga não a violência 7193177777 Visionário Produções Ou passaram de moto, apertaram o chão Deram o roteiro os caras do mal Porque que pobre moço é normal Pega o pano e toca o jornal Ou passaram de moto, apertaram o chão Deram o roteiro os caras do mal Porque que pobre moço é normal Pega o pano e toca o jornal Aqui é monstruosidade Aqui é monstruosidade Não mexa comigo que eu não mexo com ninguém Se mexer com a gente topa, se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, vai, vai, vai Rapaz, não mexa jamais Se mexe com essa galera Tá ligado Quem mexeu com essa galera É pouca de 09 Monstruosidade A pegada monstra Da rochadeira Eu tô dormindo, tô sonhando Tão falando mal de mim Tô dormindo, tô sonhando Tão falando mal de mim Oh fale o bem, fale o mal Fale o que fizer Oh fale o bem, fale o mal Fale o que quiser Não mexa comigo que eu não mexo com ninguém Se mexer com a gente topa, se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Vai, vai, vai Oh tem, tem, tem Se mexer com a gente tem Oh tem, tem Vem assim ó Não mexa com essa galera Que é ponta de agulha Quem mexeu com essa galera Foi para nascer Ou não mexa comigo que eu não mexo com ninguém Se mexer com a gente topa, se topa com a gente tem Tem, tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Tem, tem, tem Vai, vai, vai Mostruosidade A pegada monstra da rochadeira Tô dormindo, tô sonhando Tão falando mal de mim Tô dormindo, tô sonhando Tão falando mal de mim Oh fale o bem, fale o mal Fale o que quiser de mim Fale o bem, fale o mal Vem Oh não mexa comigo Quando eu não mexo com ninguém Se mexer com a gente topa, se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Olha o pagodão Eu disse tem, tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, tem Vai, 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 vai Oh tem, tem, tem Se topa com a gente tem Vai, oh tem Vem assim, ó Não mexa com essa galera Que é ponta de agulha Quem mexeu com essa galera Tô cara, ela se tortura Tem, tem Se topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Quem topa com a gente tem Oh tem, tem, tem Quem topa com a gente tem Baixinho, baixinho, baixinho Vem assim, ó Não mexa comigo Quando eu não mexo com ninguém Quem mexer com a gente topa, se topa com a gente tem Mais uma vez pra quem não entendeu o recado Não mexa comigo Quando eu não mexo com ninguém Quem mexer com a gente topa, se topa com a gente tem 1, 2, 3, vai Eu disse tem, tem, tem Vai, vai, vai O tem, tem, tem Se topar com a gente tem, vai O tem, tem, tem Se topar com a gente tem O tem, tem, tem Vai, 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 vai E sucesso é esse, rapaz 7, 1, 9, 3, 17 7, 7, 7, 7 Visionário Produções Aqui é monstruosidade Monstruosidade É solidão, é Não deixe de completar o mês Se não vai dar saudade do seu mês É solidão, é Não deixe de completar o mês Se não vai dar saudade do seu mês Rapaz Você tá vendo seu amigo Que acabou de terminar com a namorada Ele tá com saudade Por isso que ele tá assim É mais ou menos assim Quando você ouve essa pessoa Falando demais Que a vida dela tá tranquila Solteira, tá bom demais Na primeira semana Tá disputado Na segunda semana Tu se sente abandonado Tu acha que o coração Da pessoa é todo seu Até ela postar a foto Da mordida que o outro deu Aquela roupa vermelha Que comprou pra te mostrar Pode ficar tranquilo O outro Quem vai tirar é solidão, é Não deixe de completar o mês Se não vai dar saudade do seu mês Se não vai dar saudade do seu mês É solidão, é Não deixe de completar o mês Se não vai dar saudade Vai É solidão, é Não deixe de completar o mês Se não vai dar saudade do seu mês Se não vai dar saudade do seu mês É solidão, é Não deixe de completar o mês Se não vai dar saudade do seu mês Quem nunca passou por isso, rapaz Dá pra ver na cara dele ou dela Que tá com saudade do ex Bichão do Cavaco.net Quando você ouve essa pessoa Falando demais Que a vida dela tá tranquila Solteira, tá bom demais Mas a primeira semana Tá disputado Na segunda semana Tu se sente abandonado Tu acha que o coração Da pessoa é todo seu Até ela postar a foto Da mordida que o outro deu Aquela roupa vermelha Que comprou pra te mostrar Pode ficar tranquilo O outro quem vai tirar É solidão, é Não deixe de completar o mês Vai 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 É solidão, é Se não vai dar Saudade da sua ex É solidão, é Não deixe de completar o mês Se não vai dar saudade da sua ex Ai que delícia rapaz Você olha pro lado da cama e não vê ninguém Você entra no Facebook e vê a foto dela Já foi Aqui é monstruosidade Monstruosidade A pegada monstra da rochadeira Rapaz Cuidado viu Esses malucos cortam a sua energia do nada Se ligue nessa história real Eu não paguei a conta A conta da energia E quando deu seis horas Olha só minha agonia A Coelma foi no poste Cortou-me energia E pra piorar tava estudando com a vizinha Eu não sei fazer gato O que é que eu vou fazer? Celular cortou, energia pifou Como é que eu vou ler? Lecobre no escuro Lecobre no escuro Lecobre no escuro Lecobre no escuro Lecobre Que putaria é essa rapaz? Lecobre no escuro 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 Ai que delícia rapaz Lecobre no escuro 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 Ai ai Lecobre no escuro 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 Eu não paguei a conta, a conta da energia E quando deu seis horas, olha só minha agonia A Coelba foi no poste, cortou minha energia E pra piorar, tava estudando com a vizinha Eu não sei fazer gato, o que é que eu vou fazer? Energia cortou, o celular pifou Como é que eu vou ler? Lecómbro escuro, lecómbro escuro, lecómbro escuro, lecómbro escuro Agora eu quero que solte a percussão pra essa delícia, vai! Lecómbro escuro, lecómbro escuro, lecómbro escuro, lecómbro escuro Rapaz, como é que eu vou ler, pelo amor de Deus? Lecómbro escuro, lecómbro escuro, lecómbro escuro, lecómbro escuro, lecómbro escuro Vai, 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 vai! Lecómbro escuro, lecómbro no claro, lecómbro escuro, lecómbro no claro, lecómbro escuro Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Que delícia, rapaz 7193177777 Visionário Produções Vai, 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 vai Como é que eu vou ler? Aqui é monstruosidade Aqui é monstruosidade Atenção, mulheres Deem valor ao homem que vocês têm Porque quando vocês perderem Pode chorar Vem Você vai ver estrelas ao anoitecer E vai lembrar das promessas que te fez Olhando para a lua vai perceber O quanto que te fez feliz Agora já tô em outra, não vale chorar Tudo que fez comigo você vai pagar Arrume suas malas e saia do apartamento É o ponto final do nosso casamento Chora, chora Como ouvido eu não vou ficar Chora agora Mas pode ir embora Chora, chora Como ouvido eu não vou Chora agora Mas pode ir embora 7193177777 Visionário Produções Você vai ver estrelas ao anoitecer E vai lembrar das promessas que te fez Olhando para a lua vai perceber O cara que te fez feliz Agora já tô em outra, não vale chorar Tudo que fez comigo você vai pagar Chora, arrume suas malas e saia do apartamento É o ponto final do nosso casamento Chora, chora Como ouvido eu não vou ficar Chora, chora Mas pode ir embora Chora, chora Como ouvido eu não vou ficar Chora, agora Mas pode ir embora Chora, chora Como ouvido eu não vou ficar Chora, agora Mas pode ir embora Chora, chora Como ouvido eu não vou ficar Chora, agora Chora Mas pode ir embora Chora, chora Você pode chorar à vontade, rapaz Eu não vou botar pra você nem boto Você me fez sofrer demais Aqui é monstruosidade Aqui é monstruosidade Vai então manda buscar Vai então manda buscar Vai então manda buscar Vai então manda buscar Ela não depende de homem, não paga pau pra ninguém Tem playboy na ponta dos dedos, ela chama e eles vêm E ela não é rica, nem tem muito dinheiro Mas sabe hipnotizar com mais dozura do seu cheiro Nem vai pensando que pega, porque tá com o bolso cheio Ela e de quem ela gostar, e de quem chegar primeiro Essa novinha é maluca, rapaz Sucesso, vai, vai, vai E vai, então manda buscar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Cha, 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 cha Morena vela eu quero cha, 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 cha Eu a novinha quer chapar Monstro de idade 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7, 7 Visionário Produções Monstro de idade Bichão do Gavaco.net Ela não depende de homem, não paga pauta Ninguém tem playboy na ponta dos dedos Ela chama e eles vêm E ela não é rica, nem tem muito dinheiro Mas a hipnotizar com a doçura Então manda buscar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Traga whisky, traga gelo, que a novinha quer chapar Cha, 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 cha Ei, a novinha quer chabar Morena velha eu quero chá Todo mundo com a mão pra cima Morena velha eu quero chá Ei, a novinha quer chabar Que sucesso é esse? A culpa é oculta Se tu não sabe de quem é a culpa Cale a sua boca Monstruosidade Aqui é monstruosidade Novinha, novinha, novinha Eu quero nhanhar com você Novinha, novinha, novinha Tu não vai se arrepender Novinha, novinha, novinha Tudo que eu sempre quis É conhecer o seu quarto E te fazer bem feliz Então vem Me leve pro seu mundo Te mostro que príncipe não é melhor que vagabundo Vem pra cá que tá gostoso demais Você me leva pro quarto e eu mostro como é que faz O tudo escuro Na pegada Mr. M Na posição cachorrinho é hora do creme O creme, 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 vai, 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 vai O treme, 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 novinha Vai, 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 vai O treme, 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 novinha E treme, treme, novinha E treme, treme Ai, que delícia, filha Monstruosidade A pegada monstra da rochadeira Bichão do Cavaco.net Vem, 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 vai, vai Novinha, novinha, novinha Eu quero ganhar com você Novinha, novinha, novinha Tu não vai se arrepender Novinha, novinha, novinha Tudo que eu sempre quis É conhecer o seu quarto E te fazer bem feliz Então vem, me leve pro seu mundo Te mostro que príncipe Não é melhor que vagabundo Vem pra cá Que tá gostoso demais Você me leva pro quarto E eu mostro como é que faz Ô, tudo escuro Na pegada mister M Na posição cachorrinho É hora do treme O treme, treme, treme Treme, treme, treme Vai, 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 vai O treme, 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 treme Empina essa bunda gostosa E treme pra mim agora, rapaz O treme, 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 treme Na pegada angolano Vai, 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 vai O treme, 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 treme Vai Que delícia, rapaz A chegada é triumfal A chegada é triumfal O meu grave é macio E a minha pegada é gostosa 71931777777 Visionário Produções Solta a monstruosidade Rapaz, surgiu um novo tipo de mulher Tem a mulher mortadela e a mulher sadia, tá ligado? Me diga quem é você agora Porque eu conheço um, é bem assim, ó Quando você vê a balada parar A pressão subir e os homens pirar Em vez de tremer, o recalco aumentar É porque a joia acabou de chegar Quando você olha, cria fantasia Fica alucinado noites de dia Ela não é mortadela Ela é sadia O tu não vem com carro Nem vem com motor, dinheiro Achando que ela vai no seu pescoço Dar um cheiro Essa novinha é delícia Vou dizer como é que é Se não chegar junto, não pega sabe por quê Ela é top, muito top Quando passa arrepia Ela não é morta dela Ela é sadia A mais top lá do bairro Pegada de patricinha Ela não é morta dela Ela é sadia Ela é top, muito top Quando passa arrepia Ela não é morta dela Ela é sadia Ela é sadia A mais top lá do bairro Quando passa arrepia Ela não é morta dela Ela é sadia Que delícia, rapaz E aí, cara A mulher que está com você é o quê? É morta dela ou é sadia? Bistão do cabarco Bistão do cabarco Não chega junto Não pega sabe por quê Ela é top, muito top Quando passa arrepia Ela não é morta dela Ela é sadia A mais top lá do bairro Pegada de patricinha Ela não é morta dela Ela é sadia Ela é top, muito top Quando passa arrepia Ela não é morta dela Ela é sadia A mais top lá do bairro Pegada de patricinha Ela não é morta dela Ela é sadia Ai, que delícia, rapaz Vai, vai, vai Levanta a mão só quem é sadia, tá ligado? Aqui é monstruosidade Solta a percussão Ai, que delícia, filha Chega de tanta caminhada Caminha em cima de mim que já era Aqui é monstruosidade A minha gata delícia curte uma malhação Na barra ela arrasa, adora fazer flexão Ela se exercita, malha o corpo todo pra ficar em boa forma Ela deixa os homens doidos Ou chega a suar de tanta caminhada Uma, duas, três, ela topa qualquer parada Ela só caminha Ela só caminha Ela só caminha De manhã à tarde, noite e dia Ela só caminha Ela só caminha Ela... Olha a percussão! Ela só caminha Ela só caminha Ela só caminha De manhã à tarde, noite e dia Ela só caminha Ela só caminha Ela só caminha Vai, vai, vai Vai, 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 vai Rapaz, ela só caminha A vida toda foi... Bichão do cavaco Ponto net A minha gata delícia curte uma malhação Na barra ela arrasa, adora fazer flexão Ela se exercita, malha o corpo todo pra ficar em boa forma Ela deixa os homens doidos Ou chega a suar de tanta caminhada Uma, duas, três, ela topa qualquer parada Vai, ela só caminha Ela só caminha Ela... Ela só caminha Ela só caminha Ela só caminha De manhã à tarde, vai, vai Ela só caminha Olha o... Vai, 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 vai Ela só caminha Ela só caminha Ah, que delicia rapaz Esse negócio de academia tá deixando você muito gostosa 7193177777 Visionário Produções Que pegada monstra é essa? Quem não me conhece diz que eu sou um metido Que me acho bam 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 um dublê de rico Mas vou te dar ideia e da minha pessoa Eu sou gente boa, por favor não me magoa E se não acredita, olha o que eu vou lhe dizer Aqui não tem mistério, eu sou como você Sou como você, sou como sua tia Sou como suas amigas, sou como a vizinha Eu sou como você, eu sou Que sucesso gostoso é esse rapaz? Vai, vai, vai Eu sou como você, sou como sua tia Sou como suas amigas, sou como a vizinha Eu sou como você, sou como sua tia Sou como suas amigas, sou como a vizinha Ai que delícia, você não fale mal de mim se você não me conhece Porque eu sou como você, tá ligado delícia? Ai que delícia filha Bichão do cavaco.net Quem não me conhece, diz que eu sou um metido Que me acho bam 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 um dublê de rico Mas vou te dar ideia e da minha pessoa Eu sou gente boa, por favor não me magoa E se não acredita, ouço o que eu vou lhe dizer Aqui não tem mistério, eu sou como você Eu sou como você, sou como sua tia Sou como as amigas, sou como suas vizinhas Olha a percussão Eu sou como você, sou como suas amigas Sou como a vizinha, sou como todo mundo Eu sou como você, sou como suas amigas Sou como as amigas, sou como todo mundo Vai, vai, vai Dali que deli, 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 vai, vai, vai 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7, 7 Visionário Produções Aqui é monstruosidade Tô envolvido numa história de amor Que o bicho pegou, pegou e confundiu Tô envolvido numa história muito louca Eu sou fã de uma e tô pegando a outra Tô envolvido numa história de amor Que o bicho pegou, pegou e confundiu Tô envolvido numa história muito louca Eu sou fã de uma e tô pegando a outra Bichão do Carvaco.net Olha que loucura, que bom que elas não sabem Que eu tô paquerando as duas Ei novinha, ei novinha, eu sou seu fã Eu gosto de você, mas tô pegando a sua irmã Ei novinha, ei novinha, eu sou seu fã Eu gosto de você, mas tô pegando a sua irmã Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Quem nunca passou por uma história como essa, não queira passar 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7, Visionário Produções Elas são irmãs, olha que loucura Que bom que elas não sabem que eu tô paquerando as duas Elas são irmãs, olha que loucura Que bom que elas não sabem que eu tô paquerando as duas Ei novinha, ei novinha, eu sou seu fã Eu gosto de você, mas tô pegando a sua irmã Ei novinha, ei novinha, eu sou seu fã Eu gosto de você, mas tô pegando a sua irmã Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais eu quero mais Ai que delícia, uma faz gostoso, a outra faz melhor Meu Deus, com quem que eu vou ficar? Tu decido pra caralho Aqui é monstruosidade Aqui é monstruosidade Rapaz, quando você nasce pra ser gladiador O bicho pega e você não vê Bichão do Cavaco.net Pelo império desumano, prevalece o poder Pelas mãos do general, quem eu poderá vencer? Sua arma, a coragem, escudo, espada na mão Lutar pela liberdade é a sua condição Na arena vim mostrar o nobre e seu valor Forjado pela luta, nasci o gladiador Na arena vim mostrar o nobre e seu valor Forjado pela luta, nasci o gladiador Eu sou gladiador, vai, eu sou gladiador, vai Eu sou gladiador, um desafio imperador Eu sou gladiador, eu sou gladiador Eu era nobre, agora eu sou gladiador Eu sou gladiador, pai, eu sou gladiador Sou gladiador e desafio imperador, pai Eu sou gladiador, pai, eu sou gladiador Eu sou gladiador, pai, eu sou gladiador Pela liberdade é a sua condição Na arena vim mostrar o nobre e seu valor Forjado pela luta, nasci o gladiador Eu sou gladiador, vai, 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 vai Eu sou gladiador, vai, 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 vai Eu sou gladiador e desafio imperador Eu sou gladiador, eu sou gladiador Eu era nobre, agora eu sou gladiador Se você é um gladiador, joga esse litro de uísque pra cima, rapaz Aqui é monstruosidade Monstruosidade, a pegada monstra da rochadeira Se ligue nessa história que eu vou dar pra você Cai na ilusão E foi ruim demais te perder, oh bebê Não serviu de nadar Ariscar meu amor em algo sem razão Estava sem direção E te traí sem pensar Eu sinto sua falta, amor Me perdoe O dia vem E eu sem você A noite vai E eu sem você Meu bebê Quando penso em você Meu amor O peito dói Lágrimas Cai, 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 cai Arrependido estou o coração Pense duas vezes antes de trair a sua mulher Ou seu bacho Vem assim, ó Bichão do Cavaco Se você não quiser Tudo bem Vou entender muito bem Não tiro sua razão Topecei no prazer Mas me arrependi Minha vida é você Estava sem direção E te traí sem pensar Eu sinto sua falta, amor Me perdoe O dia vem E eu sem você A noite vai E eu sem você Meu bebê Quando penso em você Meu amor O peito dói Lágrimas Cai, 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 cai Arrependido estou o coração Eu sem você A noite vai E eu sem você Meu bebê Que delícia, rapaz Essa é pra se apaixonar Porque coração de vagabundo também se apaixona Aqui é monstruosidade Solta a monstruosidade Rapaz, pra que que essa droga Dessa Kit Kat Vai acabar logo agora Ai, que delícia, rapaz Pode aqui, filha Tem gosto de chiclete Tava faltando emprego O dinheiro acabou Os amigos sumiram A mulher se afastou Arrumei um brico de babá Na minha vizinha Filha de 18 anos Não pode andar sozinha Ela não quer que a velha Veri, periquete Ela adora chocolate É um tal de Kit Kat Certo, final de semana Saiu pra farrear A drogada Kit Kat Foi achar de acabar Acabo quente Acabo quente Acabo quente Acabo quente Pode aqui, novinha Que tem gosto de chiclete Acabo quente Acabo quente Acabo quente Acabo quente Pode aqui, novinha Que tem gosto de chiclete Acabo quente Acabo quente Acabo quente Acabo quente Pode aqui, novinha Que tem gosto de chiclete Acabo quente Acabo quente Acabo quente Acabo quente 7193177777 Visionário Produções Solta a monstruosidade Tava faltando emprego, o dinheiro acabou Os amigos zumbiram, a mulher se afastou Arrumei um beco de babá na minha vizinha Filha de 18 anos, não pode andar sozinha Ela não quer canteira, peri periquete Ela adora chocolate, é um palco de KitKat Certo final de semana, saiu pra farrear A droga da KitKat foi achada e ia acabar Cabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket Morde aqui novinha que tem gosto de chiclete Acabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket Morde aqui novinha que tem gosto de chiclete Acabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket Morde aqui novinha que tem gosto de Acabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket, é tabo Ket Morde aqui novinha que tem gosto de chiclete Solta a monstruosidade Que sucesso maravilhoso rapaz Aqui é monstruosidade Que sucesso maravilhoso rapaz